10 minutos diabólicos bastaram ao Mónaco para consumar o desastre do Belenenses. A equipa portuguesa, apresentando um jogo lento e com inúmeras falhas de marcação, ficou a ver os franceses passar. Valeu a excelente atuação do guarda-redes Mihailov, que foi sucessivamente adiando o golo dos franceses. O Belenenses teve ainda nos primeiros 30 minutos uma grande oportunidade criada por Adão, mas o remate saiu alto demais. Uma fraca reação do Belenenses perante a pressão do Mónaco, que só não marcava por pouco. O golo dos franceses sugeria finalmente aos 31 minutos. Uma jogada toda ela em velocidade. O passe de Ramon Dias e o Ea a marcar o golo. 1-0 para o Mónaco aos 31 minutos. O Ea não estava fora de jogo. Grosso, número 5 do Belenenses, coloca o jogador do Mónaco em posição regular no momento do passe. O Ea mais rápido que a defesa do Belenenses fez o golo com relativo à vontade. E aqui, Veia fez o 2-0 passados apenas 4 minutos. Velocidade, deficiências de marcação por parte da equipa do Belenenses, é de mundo a deixar o avançado francês passar e fazer o 2-0. Apenas 6 minutos depois, o Mónaco fazia o 3-0. Veia, no excelente drible a Edmundo, o passe e mege de cabeça a fazer o 3-0. Estavam derridos apenas 41 minutos da primeira parte. O excelente drible de Veia a Edmundo. O centro. E mege com o excelente derramato de cabeça, bem colocado, a bater o guarda-redes Mihailov. Na segunda parte, o Belenenses teve ainda um azar. Chiquinho. O mais perigoso avançado do Belenenses lesionou-se neste lance. Teve que ser substituído por Saavedra. O resultado final estava feito. O Belenenses estava afastado da taça da estática.